Hoje a Tricarico Fotografia veio aqui para apresentar a vocês dois lindos álbuns tamanho 25x30 ou 25x60 aberto, né? Com 60 páginas, olha só a grossura disso daqui gente Esse álbum é esplêndido, maravilhoso, pesado, tá? E aqui temos do lado o mesmo álbum só que com 40 páginas e eu botei ele aqui como comparativo para mostrar para vocês a diferença da grossura de um álbum de 60 páginas para um álbum de 40 páginas, viu? E, bem, qual é a grande diferença aqui? É o peso e a quantidade de páginas e também a quantidade de fotos que você pode colocar em cada um E se eu não estou enganado, pois quem faz a degramação desses álbuns É a Jennifer Tricarico, né? Nossa fotógrafa aqui, minha querida esposa maravilhosa, gente Ainda que está filmando aqui, ó E esse álbum, ele tem 60 incríveis páginas Eu vou folhear um pouco aqui para vocês verem Esse álbum pode colocar 150 fotos Enquanto esse aqui você pode colocar 120 Porque esse é um álbum de 30 lâminas, tá? 30 lâminas representam 60 páginas E esse aqui é um álbum de 20 lâminas E quando você for acrescentar lâminas A cada lâmina você pode estar acrescentando mais 3 fotos adicionais Se você quisesse, por exemplo, colocar 41 páginas nesse álbum aqui E o mais legal, tá, gente? Eu vou folhear um pouco esse álbum aqui 25 por 30 com 60 páginas Para vocês verem um pouco da dimensão Do que esse álbum pode proporcionar Num lindo registro de um evento mágico Que é o 15 anos da sua filha Ou o seu próprio 15 anos, caso seja debutante Que está nos assistindo nesse momento Eu vou folhear rapidamente E vocês podem perceber essas fotos Quem realizou fui eu e Jennifer Vocês podem perceber que eu vou folhear aqui rápido, tá? E é página que não acaba São páginas que você vai folheando E parece que não acaba nunca Nós seguimos uma ordem cronológica na diagramação Quem faz a diagramação é a Jennifer Começando lá pelo make-off E pelas fotos protocolares da debutante Como vocês viram Depois fotos com os familiares Com o pai, com o irmão, com a mãe Com os familiares Quem escolhe essas fotos é a família É a debutante É importantíssimo a participação da família Nessa experiência de selecionar as fotos Que vão diagramar um álbum Que é para durar a vida toda A debutante vai fazer 20, 30, 40, 50, 70 anos E esse álbum vai estar intacto Para ela estar relembrando Esse momento mágico na vida dela É um momento único Na vida de uma debutante Que não tem como acontecer de novo Então vale sim a pena Cada centavo investido nessa linda recordação Que vocês estão vendo aqui agora E como vocês podem ver É foto que não acaba mais A Júlia, na ocasião Ela nem escolheu as 150 fotos E isso é bom, tá, gente Quando você Você pode colocar 150 fotos nesse álbum Mas você não precisa escolher as 150 Você pode escolher 135 Que foi o caso da Júlia Isso nos permite, por exemplo Deixar fotos maiores Pois aqui nós conseguimos Dividir melhor as imagens E deixar sempre uma página de vez Com uma foto bem grandona Ou centralizada E outras menores Esse álbum Ele é aprovado, tá Pela família Pela debutante Pela mãe Antes de nós Saímos revelando E montando É enviado um link Com a diagramação Feita de forma virtual Você vai folhear o álbum Como se fosse real De forma virtual E você vai ter acesso Como que vai ficar A diagramação desse álbum Esse álbum aqui É super recomendado 60 incríveis páginas Para você colocar fotos Da melhor forma que você desejar Mas o de 40 páginas Ele é incrível também Altamente recomendado E eu vou folhear um pouco aqui Para vocês verem Ele tem 20 páginas a menos Mas ainda assim Se eu for passando rápido aqui Você vai ter a sensação De que são muitas páginas Ainda assim Você Eu vou falar Eu vou falar Eu vou passar rápido E é foto Que parece que não acaba Acaba Uma hora Infelizmente acaba E esse álbum aqui Pode colocar até 120 fotos Mas a nossa debutante Também Júlia Mas aqui na ocasião Foi o 15 mais 2 Porque ela fez 15 anos Na pandemia Teve que deixar para fazer a festa Com 17 anos Mas Ela também não escolheu As 120 fotos Ela escolheu As 107 As 108 Para compor O que nos permite fazer isso aqui Deixar uma linda imagem Deixar uma linda imagem grandona No álbum E se não tem problema Se escolher 120 A gente também vai conseguir Diagramar De uma forma harmônica E bonita Em que eu tenho certeza Que quando você Visualizar lá Através do nosso link De forma virtual Você vai ver Que vai ficar lindo também O seu álbum Pode ver Falei, falei, falei E o álbum Só acabou agora Tá bom? Então Caso você obite Pelo de 60 Ou de 40 páginas Fica A seu critério Também Não é muita diferença No valor final Isso vai depender também Do seu orçamento Que você esteja disposto A investir Num registro De um lindo álbum Desse Tá bom? Eu sou Walter Tricarico Um pouco Dos nossos trabalhos Da Tricarico Fotografia E estou apresentando vocês Esse aqui são Os portas pendrives Que vão ser enviados agora Junto com esses álbuns também E Muito obrigado Para você que assistiu a gente Até aqui Precisando De pedir um orçamento Com certeza Vamos deixar um contato Aí na descrição Que você pode estar fazendo contato Um abraço